Esta é a Avenida João Pinheiro, tarde de terça-feira, desse dia 14 de junho. Eu estou aqui, ó, faltando 5 para 5, horário de pico. O que a gente tem questionado no gerenciamento de trânsito de Uberlândia é isto. Nesse momento, aqui no cruzamento com a Porta Alegre, está interditado meia pista para o reforço de sinalização dos prestadores de serviços terceirizados da Prefeitura. João Pinheiro, corredor de ônibus, esta hora em meia pista. Volta lá, mostra lá, o trabalhador no ônibus lá indo embora para casa, mostra lá. Senhor prefeito, dê um jeito de imediato as ruas... Dez minutos que eu fiquei aqui, congestionamento na João Pinheiro nesse horário. Aqui, ó, agora já são 5 e 8. Polícia Militar até esteve aqui para saber o que estava acontecendo. Uma sugestão dos policiais aqui, que não fazerem isso à noite. Mas, ó, aí eu não dou conta, eu desmaio. Não aguentei, liguei para o secretário de trânsito de transporte. Olha só, tem alguém trabalhando agora? Não falta gerenciamento e planejamento no trânsito de Uberlândia, gente? Porque o secretário não tinha conhecimento. Agora, quem tem que estar aqui para fiscalizar, não está aqui. E... E...